Rapaziada, passando aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem aquele like só e se inscrever aí no canal E rapaziada, muito obrigado aí de verdade pelos dois K, tá ligado? Tô muito feliz, rapaziada Mas é isso aí, rapaziada, vamo que vamo Descer cada dia mais E muito obrigado pelo apoio de vocês também nos vídeos e nas lives E rapaziada, o vídeozinho de hoje vai ser aí pegando em nível 50, beleza? Então vamo que vamo pras partidas e tamo junto Vamo que vamo, rapaziada Tô aqui tentando gravar esse vídeo que faz 3 dias já Então, vamo Esse vídeo aqui eu tô gravando antes de abrir live Então, tipo, são 8 da manhã, 9 da manhã, tá ligado? Tô todo desaquecido E tentando ganhar uma partida aqui pra Pra fazer seu upo de nível, tá ligado? Então tá difícil aqui a situação, rapaziada Beleza Calma lá Essa eu ganho, essa eu ganho, essa eu confirmo Calma O cara vem focar logo, eu Não, velho, por que vocês tão focando eu, doido? Sai GG GG Hehehe, boy Boa Beleza Bora, bora Bom, 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 boa Não 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 Acertei, 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 acertei Boa, acertei GG Beleza Calma, calma Calma que essa partida é minha A partida é minha, peraí Eu tenho que ganhar esse aqui, mano O bicho é bom mesmo, porra O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça Beleza Tem eu e mais um agora só Tá, tem eu e esse cara aqui GG GG Demais, rapaziada Amém, glória a Deus Depois de 30 mil partidos Então é isso, rapaziada Vamos pra próxima partida aí Vamos que vamos, rapaziada Pra segunda partida aqui Ainda não upei, tá ligado? Falta muito pouquinho Então Provavelmente nessa a gente upa, tá ligado? Beleza Então eu não achei a espada Encantar minha espada aqui, né? Já aqui Não achei a espada encantada GG, sharp Agora vambora Nossa Olha só Amor, vou captar aqui GG 1 Vem, vem, vem GG 2 Ih, é hack, hack GG 3, rapaziada Nem hack tá trocando com a gente, não Bora que vambora Bora que vambora Bora então pra terceira partida Bora que vambora Rapaziada Aqui pra terceira partidinha Pela hora eu ganhei Eu consegui ganhar Duas seguidas Vamos ver se a gente ganha a terceira Seguida aqui O cara aqui no meio já Sai, sai, sai Tá, ele acha que ele vai medir braço desse jeito aí Tá, agora a gente vai tentar chegar aqui Fazer as coisas Desculpa aí pelo barulho de gate aqui Não, velho Não, velho Não, velho Não, velho Não, velho Nossa, lembrei GG Tá, bora pegar essa bota de diamante Ah, mano, caraca Eu vou embora daqui, mano Eu vou ir lá pro outro lado Caraca, só tem eu e ele Mais esse cara aqui Tá, mas bora pegar esse cara aqui GG Não, velho Que preso, mano Ah, mano Olha esse cara Ele vai começar a correr Não estraga a minha zoom streak, não Eu vou fazer isso aqui Ah, velho Morri Nossa Morri não Morri não Morri não Nossa, eu sou muito bom, rapaziada Não tem como Não tem condições Não tem condições Vamos que vamos pra próxima partida Vamos que vamos aqui pra próxima partida, rapaziada Ainda estamos com as zoom streak Vamos ver se a gente Vai perder a lança aqui agora Vamos que vamos Chegamos Chegamos no meio Nossa, acabou minha speed bem na hora Tá, beleza Beleza Não, velho Foca eu não Não, velho Vai lá Tritar, vai lá Tritar Beleza Botei mais um Bora, bora Ai Nossa, quase que eu morro Quase que eu morro Quase que eu morro Uh, não É, rapaziada Não deu, troca Perdemos aqui a zoom streak Mas vamos que vamos pra A última partidinha aí Beleza, rapaziada Tô com o jogo Bora, rapaziada Como vocês puderam ver ali Na partida anterior Não deu pra Manter as zoom streak Tá ligado Mas é isso aí, rapaziada Vamos Aqui tentar ganhar Essa partida aqui agora Beleza Tipo assim, rapaziada Uma prática que eu acho que tinha que ter Era alguma recompensa Tá ligado Tipo Tu chega nos level Tá ligado É tipo Mó difícil Chegar no Level alto Não ganha nada Abri o inventário Não, velho Nossa, velho Meu mouse quase Acabou Acabou o mousepad Eu tive que voltar o mouse Pro mousepad Eu buguei tudo aqui Tá, vamos ver O que ele tem de bom Nossa Beleza A gente tá fudido Essa partida aqui É nossa Só se caso Acontece algo Muito Muito de ruim Beleza Onde o cara aqui Toma Isso troca Mas Beleza É isso aí Aí, rapaziada Passando o final do vídeo Só pra mostrar ali pra vocês Conseguimos o nível 50 Então é isso aí, rapaziada Obrigadão aí Todo mundo que assistiu Até o final aqui E todo mundo que comentou E é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo E aí, rapaziada E aí, rapaziada